Opa, tudo certo com você? Bom, agora que a gente já tem o nosso JDK11 baixado e configurado nas variáveis de ambiente do sistema, chegou o momento de a gente baixar aqui nossa ideia de desenvolvimento, o Eclipse. O Eclipse é uma ideia, uma das ideias na verdade mais utilizadas em todo o mundo, entre os desenvolvedores Java, e é ele que a gente vai utilizar para desenvolver aqui o nosso jogo Show do Milhão. Bom, então você acessa www.eclipse.org. Se você ainda não conhece o Eclipse, recomendo dar uma navegada aqui no site para conhecer um pouco mais sobre ele. Tem várias informações bem interessantes. Vamos direto ao ponto, vou clicar aqui em cima em Download. Aí você vai cair em uma parte aqui como essa de Downloads. Descendo um pouquinho a gente consegue ver aqui, Get Eclipse IDEA 2020-06. Essa é a versão do Eclipse mais recente, né, release na gravação desse vídeo. Então essa é a versão que a gente vai utilizar. E aí a gente vai clicar aqui em Download 64-bit. Aí depois eu clico novamente aqui em Download. E ele vai pedir para salvar esse arquivo executável, tá? Eu já tenho ele aqui salvo. Então eu não vou salvar novamente, mas você pode salvar aí na sua máquina e executar esse arquivo aqui, tá? Que é o instalador do Eclipse. Aqui eu vou cancelar e eu vou executar, né, aqui meu instalador, tá aqui. E quando você executa o instalador, o instalador te dá várias opções aqui de Eclipse, vários sabores aqui, né, do Eclipse. Tem Eclipse aqui para desenvolvimento científico, né, desenvolvimento aqui PHP, C, C++, tudo mais, né. O Eclipse, ele não é utilizado só para Java. Mas no nosso caso, né, a gente vai utilizar essa primeira opção, que é o Eclipse IDEA for Java Developers, tá? Quando a gente programa para web, né, a gente utiliza essa segunda opção, que é o Eclipse IDEA for Enterprise Java Developers, que já veio com os plugins, né, para web, para desenvolvimento corporativo e tudo mais. No nosso caso, a gente não vai precisar de tudo isso, tá? Essa segunda opção é o Java, contemplou o Java EE, então no nosso caso aqui é o Java SE, Java Desktop. Então, para a gente, a primeira opção aqui é mais clean, né, é mais seca, vamos dizer assim, já é o suficiente, tá? Então, eu vou clicar nela, e aqui nesse primeiro campo é o JBK, que ele vai utilizar aqui para o Eclipse, tá? No mínimo, precisa do JBK 1.8, né, como a gente está utilizando o 11, então não tem problema. E aqui é o diretório de instalação do Eclipse, tá? O Installation Folder. Aqui você pode criar ícones, tá? Pro Eclipse aqui, mas eu não vou criar. E aí você clica em Install. Bom, nesse momento aqui o Eclipse está sendo baixado. Para esse local aqui que eu especifiquei, minha pasta de downloads. Vamos aqui aguardar um pouquinho. Dependendo da sua internet, né, esse processo pode demorar um pouco ou não. Aqui para mim está sendo rápido. E ele já terminou. Bom, feito isso, então eu posso executar o Eclipse clicando aqui em Launch. Bom, o Eclipse, né, a primeira vez que ele é executado, ele demora um pouco mesmo, tá? Porque ele carrega vários plugins e uma série de recursos aí na primeira inicialização. Aqui foi até rápido para mim. E aqui ele me pede agora o meu Workspace, que é o diretor de trabalho do Eclipse, né, onde vai ficar aqui os meus projetos. Eu vou colocar... Vou personalizar aqui, né, o que ele me colocou, que é o Eclipse Workspace. Eu vou colocar traço show milhão. Traço jogo. Eu vou colocar assim aqui, no meu exemplo. Esse aqui vai ser o diretório onde vai ficar aqui os meus projetos. No nosso caso, o projeto show do milhão, tá? Aí você pode clicar aqui para... Sempre o Eclipse inicializar nesse Workspace, não ficar abrindo essa tela. Sempre que o Eclipse inicializar, tá? Fica como default esse Workspace aqui. Aí você clica aqui em Launch. Aí o Eclipse está sendo carregado aqui para mim. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Essa primeira inicialização, ela... O Eclipse carrega vários plugins, vários recursos, né, faz uma otimização geral aí. Bom, ele abriu aqui para mim. Deixa eu maximizar. Bom, essa aqui é a tela de boas-vindas, né, do Eclipse. Você pode tomar uma navegada, olhar melhor isso daqui. Eu vou fechar. E está aqui, né? Isso aqui é o nosso Eclipse. Vamos agora conferir se a nossa configuração das variáveis de ambiente refletiu aqui também no Eclipse, né? Se ele está reconhecendo ali o nosso JDK11, que a gente configurou lá. Para isso, você vem aqui em Window, Preference. Aí você vem aqui em Java. Você expande aqui, ó, Java. E vem aqui em Installage JRis. Bom, aí é que você percebe, né, que ele tem um JDK aqui configurado por padrão. O Default, o JDK11. Que é o JDK que a gente baixou e configurou nas variáveis de ambiente, tá? Nesse caso aqui, ele está apontando para Downloads, tá? Foi a configuração que eu fiz, né? Eu alterei, né? Eu tinha colocado, na verdade, D2. Na aula da configuração das variáveis. Mas eu alterei para Downloads, né? Que é o JDK que a gente vai utilizar aqui, o JDK11. Que eu baixei. Então, ele já reconheceu aqui para mim como um padrão. E já configurou automaticamente. Então, por isso que é importante configurar as variáveis de ambiente também. Para que esse processo ocorra de forma automática, tá? E o Clips já reconheça nosso JDK. Aqui bonitinho. Bom, então é isso. Na próxima aula, então, a gente dá continuidade aí. Vamos lá. 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 Obrigado.